Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, gente, nós vamos falar sobre a orquídea, essa lindinha aqui, Falenópolis, essa queridinha que todo mundo adora, ganho ela lá no meu aniversário de casamento, no aniversário de nascimento, no dia de uma promoção, aí vou lá, uma semana depois está a minha orquídea lá, toda encharcada, o que eu fiz para ela estar encharcada, para estar caindo as flores? Vou falar para vocês aqui o que as floriculturas em geral não falam. A orquídea, sim, ela gosta de bastante água, ela gosta de bastante água, porque a orquídea, o habitat dela é a árvore, gente, ela fica grudadinha na árvore, não é uma parasita, certo? Ela é uma epífita, então ela fica na árvore, então esse habitat, ao contrário também do que se fala muito nas floriculturas, é que ela não gosta do sol, ela não gosta do sol direto, isso está correto, mas ela gosta daquele solzinho fraquinho, sabe aquele solzinho que você, meia sombra, que você leva o bebezinho na tua praia, de manhãzinha, assim, aquele sol é necessário, porque se não tiver um solzinho, pelo menos essa meia sombra, ela não vai dar flor, não vai ficar linda assim, maravilhosa, tá? Outra coisa também, outra dica que eu dou pra vocês também, ela gosta de água, sim, bastante água, mas não pode acumular água no vaso, não pode acumular água no substrato, porque se não vai apodrecer, vai apodrecer as raízes e ela vai morrer, ok? Não coloca, ah, coloquei, ah, ela falou que gosta de sol, vou lá e coloco naquele sol escaldante, vai queimar as folhinhas. Ok? Então, sol indireto, embaixo de árvore, na minha varanda, na minha sala, que é toda clara, ela vai amar, ok? Então, eu tenho aquela, essa orquídea aqui, você teve todos esses cuidados que eu falei, ela vai continuar assim por meses, certo? Vamos combinar? Agora, eu tenho, ganhei a orquídea, três meses depois, ela está assim. Não dá flor, tá assim, ó, queimadinha, sequinha. O que que eu vou fazer? E assim mesmo, né, gente, ó, ela está resistindo e nascendo aqui uma hastezinha, ó, mas está apodrecendo aqui, está secando. Vamos descobrir o que aconteceu com ela? Quando ela fica desse jeito, assim, ó, está vendo? Então, vamos dar uma olhadinha. O que que nós podemos fazer para a gente ressuscitar essa menina linda, maravilhosa? Maravilhosa. Essa lindinha. Então, enquanto você faz isso, enquanto isso, você vai conversando com ela. A louca das plantas, né? Vai conversando com ela, porque ela é um ser vivo, gente. Ela é um ser vivo e a gente pode ir conversando com ela. Vai falando, ó, eu vou te arrumar aqui, mas você trata de dar flor, hein? Então, vai fazendo um... Porque ela adora conversar. Ela e todas as plantas, né? Então, a gente vai tirar isso aqui. Vamos descobrir o que que aconteceu com ela. Ó, vamos tirar esse substrato, ok? Ó, tirando o substrato para a gente descobrir o que aconteceu com essa menina que está toda queimadinha, sequinha. É tudo de bom, né? Tem uma orquídea em casa, não tem preço. Começa, de vez em quando, começa aquele... Soltar aquele cheiro maravilhoso. Olha, gente, estão vendo? O que que aconteceu? Por que que ela está desse jeito, ó? Por que que ela está secando? Ó, isso aqui o que que é? Excesso de água. Ela gosta de água. Ela gosta de água, mas com certeza ficou encharcado esse vaso. Esse vaso ficou encharcado e apodreceu todas as raízes. Olha o que aconteceu, ó. Qual que é? Isso aqui é um... É um caminho para a morte. É um caminho. E ela está resistindo. Vejam como que... Que ela é maravilhosa. Maravilhosa. Mesmo a gente não cuidando, ela ainda resiste. Pedindo socorro, não é? Pedindo socorro. Então, ó, tudo podre. O que que eu vou fazer? Posso salvar ela ainda, com certeza. Eu vou cortar todas essas raízes mortas, olha. Corta as raízes mortas. Pega lá uma tesoura, um alicate esterilizado, porque se você usou essa ferramenta em uma planta que esteja lá com algum fungo, algum bichinho, vai passar para essa planta aqui, tá? Então, esteriliza. Passa um alquinho, passa um pano com sabão. Sabe que é o momento agora, o que que é? Fazer. Lavar a mão com sabão, passar álcool gel. Mesma coisa a gente faz com a tesoura, com alicate. Sempre limpinho, para não proliferar os bichinhos. Então, a gente deveria fazer isso sempre, né? Usar essa questão de higiene nas mãos, na nossa casa, porque evita um monte de vírus. Ó, estão vendo? Cortei praticamente, ó. Quando ela tá branquinha, assim, verdinha, ó, ela tá bem saudável. Mas o resto, olha o que que sobrou da orquídea. Guerreira, não é? Pra tá desse jeito, ainda com uma pequena haste, é uma guerreira. Então, eu vou cortar todas elas, ainda tem aqui. Guerreira, gente, guerreira. Corta aqui. E ainda tem aqui, ó. Essa hastezinha aqui, que tá seca, eu vou cortar aqui, ó. Onde ela tá saudável, bem na metade dessa haste. O que que eu vou fazer agora? Vou plantar assim. Se eu plantar ela assim, com as raízes... Acabei de cortar. Ela vai juntar... Ela pode juntar fungo, pode juntar algum bichinho. Nós colocamos a canela em pó. A canela em pó, ela... Sabe aquele... Quando você caía, quando era criança, que a mãe ia lá, colocava o metiolate? Pra dar aquela isolada e não entrar fungo e bactéria? É a mesma coisa. É o mesmo papel que faz essa canela. Você pode colocar com um pincel, tá? Ou com o... Dedo mesmo, como eu tô fazendo aqui. Passa a canela aqui. Passa aqui. E aí você vai jogar também a canela aqui, onde... Nessas raízes onde você cortou. Todas essas raízes. Pra não... Pra não entrar... Fungo, pra não entrar nenhum bichinho nessa orquídea. Ok? Aí você vai pegar um substrato novo. Não usa esse substrato aqui, porque ele tá todo podre. Inclusive ele que fez apodrecer a raiz. E vai colocar um substrato novo. E replantar essa orquídea no vaso. Ok? Coloca uma camadinha de pedra. Coloca o substrato. E replanta essa orquídea. Fácil, né gente? Pra gente manter a orquídea sempre com flores. É dessa maneira que a gente faz. Você pode saber. Começou a secar. Tira toda ela. Você pode ter certeza que ela vai estar podre desse jeito. Muito fácil de dar uma nova vida pra ela. E a orquídea saudável, as raízes dela sempre vão ficar assim, ó. Estão vendo aqui? Branquinha, verdinha. Vocês podem ver que a maioria dos vasos de orquídea, eles são assim, vasos transparentes. Pra facilitar a visibilidade, ó. Você consegue visibilizar tanto a raiz, como o substrato, se tá seco ou não. Gostaram, gente? Vocês gostaram? Curte lá a nossa página. Na próxima semana a gente vem com mais uma novidade. Ok? Um abraço e se cuida. A Pedra Zonics é muito mais do que uma marmoraria. É uma marca consolidada de alto padrão de acabamento em rochas naturais, tanto nacional como importados. Abrangendo também produtos sintéticos. Atendemos toda a região sul do Brasil com mão de obra especializada, qualidade e requinte, aliados à beleza das pedras, proporcionam ambientes sofisticados com durabilidade e bom gosto. Entrega no prazo combinado, garantindo a satisfação de nossos clientes. Pedras Zonics. Na Avenida Ilha das Garças, 111 Coapar 2. Fone 99810 1007. Fone 99910 1007 1007 1007 1008 1008 1007 1007 1008 100F. Transcrição e Legendas Pedro Negri